Essa é a Panela Elétrica Cerâmica Masterchef by Mallory. Saúde e eficiência na sua cozinha. Com capacidade total de 4 litros, possui revestimento cerâmico totalmente antiaderente e garante receitas livres de óleo, sem grudar e muito mais fácil de limpar. Versatilidade. Possui termostato removível e ajustável para 5 temperaturas. Acompanhe o processo de cozimento através da tampa de vidro temperado, com saída de vapor e encaixe perfeito que potencializa a coxão do alimento. Sirva diretamente na mesa com toda a sofisticação Masterchef. Com alce e puxador da tampa com toque frio, permite que leve sua panela à mesa de forma prática e segura. Linha Masterchef. Uma exclusividade Mallory.